Diana, significado e origem do nome. Tem origem no latim e significa divina, celestial, luz do dia. Na mitologia romana, Diana é considerada a deusa da caça, da lua e das florestas. Foi nome de princesa, é bondosa e tem senso de justiça, faz muitas coisas ao mesmo tempo, expressiva e criativa, sensível e agradável, determinada e generosa. Possui uma grande capacidade de se adaptar a vários lugares, popular e atraente. Gosta de viajar, muito ligada à família.